Olá, tudo bem? Joaia, tranquilo? Vou mostrar uma encomenda que chegou pra mim aqui. Fiz questão de mostrar. Vou abrir agora pra vocês dar uma olhadinha. É um... Algo diferente que eu pedi. Então, eu fiz questão de... De abrir pra mostrar pra vocês e filmar aí. Óculos na mosca. Eu vou mostrar o trabalho do meu amigo Rubinho. Mandar um abraço pro nosso amigo Grande Rubinho. Aqui de Santa Catarina, do meu estado. Fiz questão de mostrar porque realmente é um produto diferenciado. Ele manda nessa bolsinha aqui. Muito atencioso o meu amigo Rubinho. Olha só a coisa mais linda. Sensacional. Fiz questão de mostrar aí porque realmente é um trabalho diferente. Ele faz no... A madeira que ele utiliza é o shape de skate. Ele faz o shape de skate colorido. A logomarca dele, a mosquinha aí. O óculos do Rubinho do... Use óculos na mosca. Vou deixar o link do Instagram dele aqui embaixo no canal. E o contato WhatsApp também pra quem quiser. Tá certo? Tá certo? Então... Sensacional o trabalho do nosso amigo Rubinho aí. Do óculos na mosca. Tá certo? Então quem quiser, vou deixar o contato dele aqui embaixo. Rubinho, muito obrigado, cara. Adorei. Diferente mesmo. Totalmente diferenciado. Sensacional. Além também de que ele fabrica estilingue, né? Umas peças fora da curva mesmo. Um acabamento sensacional e umas peças diferentes. Forte abraço. Hoje é isso. Então, mostrar aí o trabalho do nosso amigo na mosca. O óculos. Nosso amigo Rubinho. Forte abraço. Muito obrigado, meu querido. Valeu. Tchau.